E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo nós vamos abrir 3 pacotes de figurinhas da A Guarda do Leão Da Editora Abril Cada pacote custou R$ 1,10 E é baseado em uma série, num desenho que passa no Disney Junior Que é a parte de trás A coleção inteira é de 160 figurinhas E nesse pacotinho vem 4 Então vamos abrir Aqui a parte de trás Vamos ver aqui Eu não conheço direito esse desenho A única coisa que eu sei é que esse daqui é um filho do Simba Aqui o Timão e Pumba Esse aqui eu não sei o nome As imagens são bem bonitas As imagens são bem bonitas Vocês podem ver São tiradas todas do desenho Aqui o segundo pacote Aqui as hienas Aqui as hienas Esses eu não conheço Olha, paisagem bonita Terceiro pacote Terceiro pacote Olha o Timão O Timão As imagens são bem bonitas Passar uma por uma agora Na minha opinião as imagens são bem bonitas Muito coloridas A animação da Disney É sempre rica de detalhes Para quem gosta de Rei Leão Ou da série A Guarda do Leão Na minha opinião vale colecionar O preço está bom O I10 O pacote Então é isso pessoal Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau